Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou contando para vocês nesse canal Para quem não me conhece eu sou Anderson Dick, sou fundador da FuelTech, mas aqui eu estou para contar histórias de carros, passeios, coisas diferentes Vocês têm acompanhado as sagas da Mercedes, da Ferrari, da Corvette e outras para vir aí que tem mais história para aparecer E hoje a gente vai fazer um passeio diferente, hoje o Luiz de Leon e eu estamos indo na Fórmula Drift, que é a maior prova de Drift do mundo É um campeonato mundial praticamente, vem gente de todo lugar correr e está acontecendo nesse final de semana aqui em Atlanta E a gente não podia perder essa oportunidade de conhecer melhor e mostrar para vocês Então eu sei que tem muito fã de Drift aí, eu mesmo acho muito legal, mas eu nunca fiz, até um dia eu quero aprender Quem é que aí um dia pode vir me ensinar a fazer Drift aí? Vamos dar uma volta de Ferrari, de Corvette e tentar ver se faz um pouco de Drift ou não Mas legal pessoal, espero que vocês curtam aí, antes a gente vai bater papo com o Luiz, vai visitar a prova, vai fazer de tudo aí Então espero que vocês curtam, peguem aí o chimarrão, pipoca, café da manhã, se for de noite, churrasquinho com uma cervejinha Bota na TV, chama a família para assistir, não esquece de deixar um comentário, o que vocês estão achando, o que vocês gostaram, o que vocês querem ver mais nos próximos vídeos E muito obrigado a todos O que vocês acham, vamos de V12 ou de V8? Essa aqui é um V8 Supercharger, essa aqui é uma famosa BMW 750i L, limusine V12 Vamos lá E aí Luiz, vamos conhecer a Fórmula Drift, você já esteve na Fórmula Drift ou não? Eu que eu não esteve na Fórmula Drift, cara Eu falo com o Taylor, né, cliente nosso, faz um bom tempo já, ele já esteve lá na empresa e tudo mais Ele tem um Cadillac, né Sim, a gente vai mostrar hoje É, bem legal Mas eu nunca fui no evento, eu já vi várias vezes online e tal, mas eu nunca fui no evento Eu inclusive estava falando com o Jacob, e o Jacob falou que o evento é muito legal Tem muito mais coisa para fazer do que tipo no evento de arrancada, assim, é um festivalzinho, assim, tem muita coisa legal A gente está curioso para ver como é que vai ser esse evento aí E aí essa BMW aqui, vamos, todo mundo, toda vez que eu mostrei essa BMW, alguém me perguntava que história é essa, que BMW é essa, né, uma V12 mesmo Fala aí aí, um pouco dessa BMW Essa aqui é o meu pálpato da obra, o meu carro de uso diário É que eu sou um pouco excêntrico, né, meus amigos me chamam de excêntrico direto Não, capaz Cara, eu fico pensando o seguinte, ó, a vida é tão curta, né, o cara gosta de tanta coisa Por que o cara vai ter um carro simples para o dia a dia se o cara gosta de carro, né, então tipo, o objetivo do cara também é aproveitar nas coisas pequenas, né É tipo ter um colchão ruim, né, você tem que ter um colchão bom, né, então é mais ou menos isso Então a ideia nesse carro aqui é que eu sempre quis ter um V12 e eu gosto de ser da grande, né, então por que não juntar uma coisa com a outra, né Então eu fiquei procurando, 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 tava em, tava procurando Mercedes V12 e BMW V12 e eu não tava procurando dessa geração na verdade Porque é muito difícil de achar essas aqui, isso que é rara, né Eu me lembro quantas vezes eu olhou em carro por aí, né Essa aqui é a primeira V12 que saiu e inclusive essa aqui é aquela que teve um protótipo V16 que nunca existiu, né, eles fizeram, mas nunca aconteceu E um dia eu procurando, procurando, apareceu, tava à venda em Atlanta, o cara queria vender ela E eu fui lá ver e foi pra achar a primeira vista, né, me acertei com o cara e acabei comprando Tem até uma curiosidade sobre a compra Quando eu cheguei pra comprar ela, ela tava com suspensão original ainda, que ela tem aquelas adaptação hidráulica que nem a Mercedes Quando eu cheguei, ah, legal, né, mas ela tava normal, a altura e tal Ele bateu a chave e a traseira foi no céu E o cara me olhou com aquela cara assim de cachorro molhado, assim, né, putz, perdi a venda agora aqui, né E daí ele, cara, é o seguinte, ó, eu acho que eu tenho um funcionário, ele trabalhava numa concessionária BMW, né Eu acho que eu tenho um funcionário que tem um jogo de mola e amortecedor, HIR, Bilstein e tal De repente eu consigo trocar pra ti e eu, bah, se tu fizer essa força aí, a gente resolve E aí, no fim das contas, ele trocou suspensão pra mim e já me entregou com ela a baixa, com as molas, com os amortecedores Que são coisas antigas também, né, não é? Quantos quilômetros, quantas milhas tem esse carro? Ela tá com 150 mil milhas, né, 150 mil, 200 mil, que é muito pouco, né 240, 240, 240 mil quilômetros, né Que é muito pouco pra idade dela É que no Brasil a gente tá com a autos carro tem 70 mil quilômetros, pelo menos na época que a gente tinha carro 68, 69 mil, tá tudo assim, né Essa daqui, pro ano dela, ela é em 1991, né Pra ela, por ser 91, ela tem pouca quilômetros, né E aí, tu vê, o carro é bem inteiro, não tem nada de quebrada, assim É, ela por dentro, ela tá muito boa, né Ela só ficou, ela é velha, então ela pegou muito tempo no sol, então a tinta, na verdade, ela tá, tem muito ponto queimado, descascado Ela foi repintada em algumas áreas daí, cada área tem uma idade, né, na tinta Tem que começar a mudar, né Isso, mas cara, que nem eu te falei, carro do dia a dia, tu vai no supermercado, tá toda hora na estrada Tipo, eu tava viajando esses dias, peguei uma pedra aqui, ó Trincou o para-brisa E tu não parou pra abastecer, tá na reserva ainda, tu botou 10 reais? Não, eu botei 10 piloto, não Ela demora um monte pra voltar se o carro tá ligado Se eu desligar e ligar, ela volta rápido Então ela tá aqui, ó Tu vai ver daqui a meia hora, ele tá ali num 3 quartos ali Ela demora um monte pra voltar Mas o tanque é grandinho, cara Acho que o tanque, se não me engano, é 75 mil Tá, e aí todo mundo fala que projeto vai ter nessa aqui, porque tu fala, fala, mas não Ah, o tempo, o tempo é o que falta, né Não, a ideia é fazer single turbo, é o que eu queria fazer, pelo menos Botar uma turbina no porta-malas, acho legal Me lembra a BMW do Alex, né O Alex tem uma V8, né Grande amigo nosso, Alex Wagner, no Brasil, pra quem se lembra Ele tinha uma variante amarela de arrancada Lá em, virou 9.7 em Curitiba, até tava me lembrando esses dias Quer dizer, no dia que eu virei o 9.7 de Corvette Ele me ligou aí falando que ele se lembrou exatamente do dia que ele virou 9.7 em Curitiba Que é uma variante E quão difícil foi aquilo Sim, sim, sim Porque cara, meu Deus, quebrar a barreira dos 10 lá E a pista de Curitiba, um carro com 4 cilindros no Brasil Na época o Rodrigo Fachini, o Sandro Bruno Os Chevetes não andavam ainda bem naquela época Era tudo variante, Fusca, né Peso atrás, né Mas o Alex, amigão meu, abraço aí Ele tá sempre acompanhando aí O Alex, pra quem não sabe, é quem cuida do meu Mazda, do meu Calibra no Brasil Ele que faz todas as upgrades, manutenção Inclusive que fez o motor novo do Mazda Acho que é um dos poucos mecânicos no Brasil que monta motor de Mazda RX-7 de rotativo, né Ele, o Diogo também, da RC, o irmão do Christian, já montou Então são dois, são os caras aí que eu confio nisso aí Mas aí voltando, o Alex tem uma 540, né Uma BMW 540, é da mesma geração, né É uma E34 a dele, né Isso, é da mesma geração, uma frente quadradinha, que nem essa daqui, né E a dele, ela até era, olha, outra história de quem é das antigas aí Ela era do Dejair Pazzini Que é um médico que corre de arrancada, corria O Dejair Pazzini, que tinha essa BMW e vendeu pro Alex E ela era, acho que era a zero do Pazzini E o Alex comprou ela, meu, acho que faz uns 8 anos ou 10 anos, talvez Faz um bom tempo E na época até era meio que assim, um carro, aqueles carros da década de 90 ali Era um quase brega já, ainda, né E agora que viraram clássico, né E aí o Alex pegou, era um V8 4.0, né Ou 4.4, nem sei qual que é o motor Cara, aquela é antiga, G4.0 É, mas tinha uma lenda lá, que eles trocaram os motores pelas 4.4 Ah, tinha problema nas camisas, né Ninguém sabe Mas aí o Alex pegou e botou um, turbinou ela com turbo atrás no porta-mala Embaixo do porta-mala, né E esse carro já andou assim, meu Mas olha, 10 anos assim, ele até refez agora todo o escapamento Ficou muito legal Vamos ver se eu boto umas imagens aqui no quanto a gente tá falando sobre essa BMW Porque ela, essa aí vale a pena Ela é manual também, é manual É manual, é manual, uma 540 manual É, e na verdade a M5 da época era 6 cilindros E essa ali é uma V8 Então ela é meio assim até, em alguns aspectos mais legal que a M5, né Sim E ela tem uma roda de M5, então realmente parece uma M5 Eu sempre me lembrava dela, né Quando eu comprei essa aqui, obviamente foi a primeira conexão que eu fiz Imagina fazer um negócio parecido Mas tem outra coisa também que é interessante, né Esse V12 é um V12 bem peculiar A ordem de ignição dele, ela é meio estranha para um V12 Na verdade, ela tem a mesma ordem de ignição de uns 6 cilindros Defasado 90 graus Então a bancada do passageiro e a bancada do motorista Elas atuam como se fosse um 6 em linha Sim, tanto que ele vem com duas injeções Tudo, tudo é dois É duas borboletas, duas bombas de combustível, é tudo separado Dá para desligar um lado e ele funciona como se fosse um 6 cilindros E aí são duas ECU original, uma para um lado e outra para o outro Inclusive tem dois sensor de rotação defasado, né Isso, tem dois sensor de rotação, dois distribuidor Uma bobina para cada lado, então duas bobinas É literalmente dois 6 cilindros juntos pelo bloco Sabe que até me lembrei uma outra história? O Roderiggio Busato lá, o Anderson Ligio Que tem uma oficina em Curitiba, ele mexe nos carros Mas eles, nesse tempo eles deram uma mão para um amigo deles Tinha uma 850 E o carro, ninguém resolvia o problema Eles chegaram e disseram, vou botar a Fioteca porque o carro não acerta Não acerta, não anda Quando eu descobri, tinha uma sonda virada Duma injeção da outra E aí uma corrigiu pela outra e aí dava uma bagunça Ah, tem essa também O escape é separado, né Ele só junta no X lá atrás E a admissão é separada O lado esquerdo e direito é separado São dois planos Não é um no meio com duas borboletas Ele é massa de ar ou ele é o que? É com massa de ar, esse é o MAF Então tipo, ele na época que foi feito Foi bem revolucionário, certas coisas que eles fizeram E a ideia do seis cilindros ser assim É porque teoricamente, segundo a BMW, tem duas coisas Ele é mais confortável, ele vibra menos E o motor tem muito mais confiabilidade Porque tu pode perder um lado que tu ainda tem um seis cilindros pra não Basicamente Interessante De propósito E também os seis cilindros BMW, esse motor Talvez seja um dos motores mais duráveis da história É, eu vou dizer, chega a dar pena Porque o 2JZ é muito bom Mas o seis BMW talvez seja do nível muito similar Só não tem tanto preparado Mas me lembro o nosso amigo Gonzales lá da Argentina É, o Lucas Gonzales Cara, o que é aquilo? Olha o link que a gente está fazendo também E drift, né? Drift no Brasil, BMW, está andando muito bem O POC, por exemplo, tem aquela BMW Tem vários outros BMW Tanto que há lendas que no Brasil O preço dos BMW e Coupé Inflacionaram por causa do drift Vocês são o culpado nessa história É verdade Porque o que subiu o preço das BMW e Coupé Eu me lembro o Christian Por exemplo, o Christian da FTW Cache Tem uma BMW Coupé vermelha, né? Que vocês talvez conheçam Que ele comprou por R$17 mil A uns 14, 15 anos atrás Uma 328, né? Uma 328, Coupé vermelha, maravilhosa Que hoje, sei lá, é um carro que vale R$80 mil O original, se fosse original, né? Sim, né? E é dele bem futricado, o turno Mas eu digo, essa BMW, ela estava muito barata A uns 10 anos atrás, assim, era fora do comum Porque a gente falou, é um motor, talvez, com qualidade igual, superior É um Supra, é um carro fácil de achar no Brasil O chassi tem peça e ainda é bonito, né? É um carro clássico, assim E é um carro bom, é um chassi bom, né? É É, e não é só que o Drift os caras tem um monte, né? Nessas BMW Sim, sim Bacanas as histórias aí Vamos deixar um pouco mais pra... Vamos ver como é que vai ser agora no evento aqui Vai ser uma surpresa agora nós dois, eu acho, né? Bastante coisa Eu até brinquei na introdução aí Eu preciso de alguém que nos ensine Pelo menos pra mim fazer Drift, né? Eu acho que tu até tem mais habilidades como piloto Mas eu preciso de um professor aí Vamos ver se a gente acha alguém pra nos ensinar aí Me ensinar, né? Acha uma escola de Drift Chegando na pista daqui a pouquinho, vocês já vão começar a ver aí Chegamos, pegamos um carrinho de Golf pra poder andar melhor, ó Voltou alguém aqui Você teletransportou pra cá Pois é, tô dizendo que parece a tua Segunda vez que eu venho aqui, eu tava dizendo Outra vez que o TK andou de Corvette Amarelo aqui, os EOSIS Teve um track day, né? Teve um track day bem legal É impressionante essa pista Essa reta aqui já é legal, né? Aqui é legal essa descenda aqui, hein? É, essa Cara, dá uns cagaça Que o cara é bem ligeiro nessa daqui, né? Não é sério? E ele é uma mureta, né? Ah, ali, olha que bancada, ó Aqui deve acontecer uma ação forte, ó Aham, é ação forte aqui nessa cor Vou passar pelo túnel aqui, né? Parece que parece Tarumã Ali eu tenho as equipes, ó Olha a Mercedes aí Essa aí é uma S, né? Uhum Bonita aí Ah, uma S e M3, essa é meu tipo, ó VL1 LE Aham, original Meu sonho, todo dia Direto da concessionária Todo dia eu acordo e penso nele 350Z ali, que é bem popular no Brasil, os GTR Velho GTR, olha isso, no voador Ah, é Aqui me lembrou Tarumã mesmo, né? Com boxe do próprio autógrafo Ah, uma E63, ó Cara, essa é legal, né? Essa direção é legal daí Essa a gente olhou uma, te lembra, né? É Essa aí é biturbo, ó Essa é a mais nova, né? Mais nova Ela é maior, né? Cara, é um monte de Porsche aí, cara Olha só Olha, coisa linda, né? Os aeropóliosão Nossa, esse laranja aí tá muito legal Olha só O que é isso aqui, ó? Um mototiposão, ó Legal, um V1 Nissan, 5 litros V8 Outro aqui, ó Esse Porsche É que aqui realmente é uma prova de track day Bem seguros esses carros Tá, vamos pra lá Vamos voltar agora, vamos lá pra... Onde é que estão os carros de drift mesmo? Ó, estamos chegando agora nos boxes dos times É grandinho, hein? Grandinho, os boxes dos times Diga oi no Brasil Olá Qual é a galera? O que é isso aí? Isso é um pneu? Não É É variado, tipo, tem câmera e tem bateria pra ligar O carro quando fica sem bateria, tipo, tudo a mesma coisa com a outra Falcon É que aqui é uma sexta de tarde, né? Sexta de tarde a gente tá aqui Mas mesmo assim, tá fraquinho, hein? Vamos lá Vamos mais pra frente Diga oi no Brasil Olá, Brasil Olá Olá, olá Olha o rotativo, olha o Mazda Dois rotores Três rotores Três rotores Sim, três rotores, eu os construí, KMR Combo e Racing E aí nós trabalhamos com o Mazda Trix Ótimo E aí nós estamos comprando as lubricantes renováveis Então... É um paciente muito divertido agora Um monte de horsepower, um monte de boost Um monte de boost, um monte de boost Um monte de boost Um monte de nitros Fazendo cerca de 1000 horsepower E 10.000 RPM Isso é legal, deve ser louco Sim, é um monte de boost Muito bom Descobrimos agora porque a gente tinha tão pouco carro aqui Só tem uma categoria, né? Que é a Pro 1, né? E tem 30 e poucos carros correndo Então aquele ali que a gente tava olhando era um 3 rotor turbo Bacana os negócios É bacana, né? Os caras tem bastante potência ali Vamos ver o que mais tem aqui, olha O que é essa BMW aqui Olha aqui, olha Esse aqui não é um motor de BMW Não, mas é o que funciona É o LS É a solução Os caras botaram o LS na BMW Bom, esse eu já vi vários, né? O Luís é fã de essa... Um LSzão Supercharger Dá dúvida, dependendo de torque e potência, bota o LS, deu? Faz logo Meio judiada, mas é isso aí Era o 3 que tinha assim, né? Radiadora aqui atrás Show E a maioria dos carros estão testando lá em cima, olha Aqui tem uns Olha só esse aqui, todo bem adesivadinho, hein? Painel Ali é outro, olha Outro Nissan Olha a Toyota aqui A Toyota expõe Esse carro da Toyota, olha Corolla XSE O que é que é isso aqui? Isso aqui é um Corolla, mas é um hatchzinho, pequenininho O que é que é isso aqui, olha Corolla hatchback XSE 2021 28 mil dólares Fala motor aqui, é um 2.0 turbo, duas aspiradas, olha Aqui, olha Bacaninha A frente característica Ei Olha esse aqui O que é que é isso? O que é que tem aqui no Nissanzinho? O carro da polícia Esse aqui parece o do Diego, olha Estão saindo agora aqui de onde é que estavam os carros Na verdade os carros estão tudo treinando, né? Vai olhar agora Dá pra ouvir É, dá pra ouvir eles treinando Mas a impressão, cara Eu achei que ia ter mais carro, mais categoria, mais movimento Eu chutei que tinha quatro categorias, na verdade, uma É E, cara, eu vou te falar que os eventos no Brasil não perdem nada, meu Cara, é Porque eu tenho assistido alguns no Brasil, nunca fui pessoalmente, né? Mas a transmissão está excelente, cara Todos os eventos no Brasil, que tem de carro no Brasil de drift, o Brasil está crescendo muito drift, impressionante Aqui, até agora, nada impressionante Vamos ver Obviamente eles tem uns carros bacanas, né? Deu pra ver que tem os três rotores de mil cavalos É, tudo de mil cavalos pra cima Ferrari Motor de Ferrari Tem carro E os carros, obviamente, são bons também, né? Mas o tamanho de evento fica muito atrás de um evento de arrancada, né? Aqui nos Estados Unidos Impressionante E o cara caminha Vamos lá, vamos chegando Sobe lomba, desce lomba Legal que o sensacionamento desses lugares sempre tem uns carros bacanas, ó Quem gosta de carro vem assistir carro também, né? Olha esse Mustang É igual que eu tinha Só que esse aqui está atolado no chão de suspensão a ar Outro Mustang ali, ó Tem umas áreas VIP aqui que provavelmente o cara consegue alugar, ó O pessoal assiste Aqui é uma ponte É, a ponte é bloqueada para o cara não ficar olhando É Aqui é uma parte do vestuário, ó Olha As camisetas Boné Ah, legal Tem bastante coisa bacana aí, ó Aqui é outra, olha só Dá pra ver as tendas, tudo, ó O carro Esse é o carro com mais grossão aí, o LS poderoso É, esse é o carro de FuelTech É, esse aí Temos um carro aí, né? Tá bom, né? Qual bonito, cara Qual bonito Vamos esperar alguém passar É legal Eles estão vindo de dupla, ó Lá de cima dá pra ver, ó Eles vêm de dupla, ó Eles vêm de dupla Eles descem, fazem esse contorno e sobem lá Cara, é legal que é bem do alto aqui, né? O cara enxerga assim, bem de cima O ângulo é muito bom de ver É legal O drone voando é impressionante, né? A transmissão ao vivo é muito bacana E aí? O que te parece aqui, Luiz? Lembra o quê? Cara, eu nem lembro que idade que eu tinha Mas quando eu era mais novo Eu, meu pai e uns dois, três amigos Dependiam de quando que a gente ia A gente sempre ia ver Formula Truck lá em Tarumã Eu me lembro que a gente saía de casa, sei lá Duas, três da manhã pra ir pra Tarumã Que era em Viamão, né? Chegava lá e tava de noite ainda, né? Pra conseguir um lugar legal pra ver Pra ficar, né? E daí a gente estacionava numa das colinas Lá em Tarumã, né? E eu era criança ainda, né? De vez em quando eu até dormia E meu pai me acordava em seguida assim A gente passava o dia inteiro lá Fazia churrasco nos troços Olha lá, olha lá Já se perdeu Perdeu para choque? Tá solto Vem ver Os caras podiam pensar em fazer uns canos diferentes, né? Pra ter uns berros diferentes Já estamos cheios de ideia aqui pra fazer um carro de drift Ah, tá louco Eu já tô me coçando aqui, cara Tô me coçando aqui, ó Não consigo imaginar aqui, ó Brigando com a embreagem aqui Puxando pelo pulmão Puxando pelo pulmão Ó, Cadillaczão Que legal O pessoal gostou Mantou bem Esse cara aí é o Taylor Hook É o de FuelTech É o Cadillac O que que é um V8? Pro Charge? Super Charge? É um Super Charge É o Magnusson, acho, né? Que é tipo um screw, né? Em cima do LS É LS, né, cara? Depois a gente vai lá olhar ele Vamos mostrar pra vocês A gente foi o Tech aí Ó, a gente vê até aqui em cima Onde é que eles estão preparados Eles ficam tipo um speed temporário, ó E preparados pra treinar, ó Ali a Ferrari, ó Daquele do Frederico, italiano Que eu conheci no Café Noctane Corvette O que que é que ele é? Um BRZ? Não, é X8 Não, é Não tenho certeza Mas o Nissan Tio Supra E46 E36 Temp-lando 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 Temp-lando, temp-lando 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 Ali, ó Esse Cadillac ali de Poteca Temp-lando 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 Paramos aqui na descida, achamos uma posição boa aqui, os carros aceleram aqui, é forte o negócio, os caras descem com raiva essa lomba Estão lá escantando pneu, e ali fica o público maior naquelas voltas, mas é forte o negócio, os caras aceleram mesmo É bonito ver essa descida aqui, sem sacanagem, porque eles começam ali em cima e vem na primeira curva aqui, mas os caras vêm do jeito que conseguem vir Teve um que se perdeu, foi para o meio das britas, porque os caras se empolgam na descida, mas é bonito ver Sexta e tarde já está enchendo, enchendo e é só treino, né? Não para de vir gente, pena que a gente não vai conseguir vir amanhã, mas a gente vai assistir hoje o que der aqui, mas vai encher esse negócio Lá vem, lá vem Olha o drone voando em cima, não sei se vocês conseguem ver, o drone é impressionante Não sei se vocês conseguiram ver, se dá para ver na filmagem, mas cara, eu estou mais impressionado com o piloto do drone do que com os pilotos Não é bom? Cara, o piloto do drone Ele vem aqui no carro, não importa se o carro faz caramba Cara, é impressionante É impressionante Cara, é bom Isso é da transmissão ao vivo, né? É Eles tem transmissão ao vivo com drone, muito legal a transmissão Esse evento transmissão é demais É demais Música 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 É o seguinte, eu preparei uma surpresinha aqui, eu pedi para o Diego Iga, para quem não conhece o Diego Iga, ele ganhou o Hyperdrive, aquele programa do Netflix E de lá que a gente se conheceu, inclusive quando a gente botou o FuelTech naquele Mustang dele, e para ele fazer um vídeo falando um pouco sobre drift e eu quero inserir no meio do vídeo agora, então Enquanto a gente está assistindo aqui, assista uma aula do Diego aí e vamos entender um pouquinho melhor, é legal Fala galera, invadindo aqui o canal do Anderson, Anderson obrigado por esse espaço, para poder apresentar um pouquinho do meu mundo para vocês E é o seguinte galera, estou aqui na minha oficina nova, ainda estamos em construção, estamos recebendo equipamentos a cada dia que passa Mas dá para mostrar um pouquinho do meu espaço e dos projetos que tem por aqui Para lá já temos dois elevadores e a gente está com alguns carros em serviço, mas quero mostrar os projetinhos que estão aqui Estão aguardando a hora dele chegar Esse aqui muita gente já conhece, para quem me acompanha sabe, é um Nissan Silva S14 Com a mecânica LS3 muito utilizado aí na Fórmula Drift Uma mecânica do Camaro, viu então? É um carro que original nasce com 4 cilindros, porém colocamos uma mecânica de Camaro Gerenciado com um FT600, com câmbio sequencial, para poder andar bem bacana dentro dos campeonatos aqui no Brasil Aqui, permanecemos com a mecânica original, os dois carros são iguais Aqui também é um Nissan Silva S14, só que aquele ali é um americano e esse aqui é um japonês O que muda? Cara, atualmente muda a parte de direção, que está lá do outro lado E ali vocês conseguem ver que tem uma FT550 gerenciando Só que esse carro, a gente está usando a... Ainda não finalizamos o projeto, o carro ainda está em fase de construção Mas está usando a mecânica SR20, que é um 4 cilindros 2.0, forjadinho Gerenciado por FT550 E logo logo é um carro que vai estar nas pistas aí, competindo aqui no Brasil A gente gosta dessas coisinhas japonesas, vocês sabem Aqui está o meu 350Z da escola Para quem não sabe, eu tenho uma escola de drift, eu dou aula aqui no Brasil Ensino várias pessoas, ensino pilotos de outras categorias Pessoas que não têm experiência nenhuma com automobilismo ou enfim, de condução, de direção Esse carro já filmou muita gente, tem muita história já desse carro Muita gente já andou aqui e já se divertiu Aqui está o meu 350Z oficial, é o carro que eu participo das competições Eu trouxe ele para o lado de cá agora, para poder mostrar para vocês E também já para deixar ele praticamente posicionado para a gente poder abrir o motor Eu vou ter que tirar o motor desse carro e abrir Porque eu acabei abusando um pouquinho da potência no ano passado E ele acabou quebrando o canaleta de pistão Então atualmente o carro funciona tudo Só que ele joga um pouquinho de óleo para fora pelo nosso cache aqui Olha o cache quem Então a gente sabe que temos um problema no motor Então já mandei vir pistão e biela forjado aí do seu, da sua cidade, do seu país Para a gente poder forjar o meu carro oficial E aí poder andar também com uma potência um pouco elevada Enfim, e usar alguns recursos a mais que eu estava prestes a começar a utilizar na Fulltech Esse aqui é um carro muito bem montado E cara, está cheio de equipamento bacana Dá uma olhada aqui A gente tem uma switch panel Modelo grande Uma FT600 gerenciando Duas wideband Esse aqui é o freio de mão hidráulico Muito usado e essencial na prática do drift Cambiozinho seis marchas do carro mesmo Banco concha O carro ali é inteiro aliviado Como vocês podem ver as portas É tudo acortado e tudo Dos dois lados Temos uma divisória aqui Da célula do piloto Aqui atrás Tanque de combustível Radiador Tem uma bomba Que fica ali embaixo Onde vocês estão vendo aquele parafuso Uma bomba de água externa Para poder fazer a circulação de água do motor E o carro está nessa situação Porque Não sei se vocês viram Mas coloca aí no vídeo, editor O vídeo que eu fiz drift A mais de 220, né? 217 217 km por hora Aí o carro, enfim Não tinha sido projetado Para fazer drift Aí essa velocidade Eu tive algumas surpresas No meio do caminho Aqui está um brinquedinho Que muita gente gosta E tem bastante por aí, né? É o Toyota Supra Esse carro a gente já tem há bons anos E acabei de instalar nele Uma wide bench Nano da FuelTech E logo logo vamos instalar também A FT600 Para deixar o gerente também Desse carro ainda mais fino Usando muitos recursos Que a FuelTech nos proporciona É um carrinho aqui De andar na rua Porém Tem vários vídeos fazendo drift Inclusive No evento da base Aérea de Santos Que eu fui No final de semana Retrasado Da Full Power Eu fiz drift de terceira Com esse carro lá Está bem bacana Esse vídeo lá no meu canal Aqui, ó Tem um Um 370Z E um 350Z Ambos os carros Estão para preparação E aí eu vou falar para vocês Um pouquinho De algumas coisas Que são essenciais No drift Vou subir esse carro Para mostrar por baixo Uma coisa importante Vamos lá Esse carro aqui É um carro que O cliente pediu Para andar na rua Porém Ele quer fazer drift também Então Já como ele vai andar Na rua A gente não vai Aliviar o carro Por completo Não vai trabalhar Essa parte de alívio De peso Que é muito essencial Para a prática do drift Para quem não sabe Esses carros Que vocês estão vendo O Anderson Assisti aí Na Fórmula Drift São totalmente aliviados E a grande maioria Das peças de lata São convertidas Para fibra Buscando sempre Ter peças reservas E também A leveza do material Aqui debaixo Ele tem todas Essas proteções Coisa que a gente Acaba arrancando Primeiro passo Esses bigodinhos Assim, ó Para barro Tudo que faça Com que restrinja Um pouco Da caloria do motor A gente arranca Porque no drift A gente está sempre Trabalhando com o carro Acelerando tudo Então se o carro Tem 600 cavalos A gente vai estar Usando 600 cavalos Por um período longo As vezes tem pista Que dura 25 segundos Mas é só 25 segundos? 25 segundos Usando 600 cavalos Tipo É coisa pra caramba Então a gente procura Sempre deixar o carro O mais depenado possível E com a máxima De refrigeração Possível também Para a gente conseguir Dar mais voltas repetitivas Na pista Sem ter que parar Para esfriar o carro Todo carro de drift É tração traseira Isso é um fato Óbvio Vocês perceberam Que a traseira Levanta fumaça O tempo inteiro O diferencial É um ponto importante Esse carro Ah, o Ferdimão Está puxado Mas esse carro Está aqui justamente Para fazer isso A gente vai remover O diferencial do carro E instalar Um diferencial blocado Para que quando o carro Quando o piloto Dê tração Dê motor Queira tirar o carro de lado As duas rodas Girem ao mesmo tempo No caso desse 370Z Ele tem um diferencial VLSD Que ele Ele até bloca Às vezes Ao mesmo tempo Como às vezes Ele não bloca Enfim Ele é viscas Então tem hora Que bloca Tem hora que não bloca Então a gente tem Que substituir isso Porque a gente precisa Ter um diferencial Que funcione 100% Na hora que a gente pede Porque No momento que você Está dentro do carro E você fala Eu quero fazer drift Nessa cruz Para a esquerda Você tem que indicar E o carro tem que obedecer Porque isso não acontecer Se isso não acontecer Isso pode causar grandes problemas Isso é um ponto principal No drift Outro ponto legal Também a se falar É que a embreagem Tem que aguentar bem Porque no drift A gente está o tempo inteiro Chutando a embreagem Às vezes a gente está Numa área de desaceleração A gente vem usando o freio de pé O freio de mão Ao mesmo tempo E precisa levantar O giro do motor Para você topar Da embreagem de novo Então fica naquele Aguenta bastante O câmbiozinho A embreagem Todo powertrain Sofre muito no drift Basicamente é isso O diferencial É uma das coisas Que tem que ser Blocada Não tem como Andar com o diferencial aberto Câmbio Embreagem Tem que ter um câmbio bom Tem que ter um Um diferencial bom Tem que ter um cardã bom E claro Uma embreagem Que aguente a temperatura Porque é Muito Muito alta Como a gente patina Bastante Na aproximação Também Acontece muito Dos carros Estarem muito próximos Um do outro E não é que ele está próximo Ele só acelera E só vai mantendo A proximidade Não Às vezes ele tem que matar No freio de mão E naturalmente Quando mata no freio de mão Porque as rodas Trazem trabo Você tem que embrear o carro E o motor não apagar Aí você de novo Já carrega o motor Solta o pé da embreagem Pisa e solta E pisa e solta Então a gente está O tempo inteiro Usando além da potência Ao extremo Todo o powertrain Também Então isso é muito importante No drift Mas é isso Quero falar para vocês agora E explicar um pouquinho Como funciona O julgamento E o que que dá Mais pontuação Para um piloto de drift Se sair bem Chega aí Como não estamos na pista Trouxe vocês aqui Para o escritório Na lousa E fiz o desenho Mais ou menos aproximado Da pista de BH Da pista de Belo Horizonte Que é a minha pista Favorita aqui do Brasil Vamos lá Veja alguns pontos Que você necessita saber Para entender Sobre o julgamento Do esporte Eu não sou juiz Mas eu posso Explicar um pouco Para vocês Sempre do lado Onde vai ter A chinquenia Com os cones Se você olhar Aqui pertinho Eu fiz alguns pontos Em vermelho Que aqui Sempre tem cone Para o líder Não ganhar Tanta velocidade Na largada E dar vantagem Ao chase Então o líder Sempre vai ter Que fazer Essa chinquenia Quando você Ver alguém No campeonato Que está Fazendo essa chinquenia Saiba que essa Pessoa é o líder E ele vai na frente Beleza Largou os dois carros Aqui tem a linha A linha que eu tracei Que é do último Ponto de lançamento Então quando você Chegar nessa linha Você tem que Lançar o carro de lado Ou você já tem Que estar com o carro De lado Entendeu? Geralmente Você já tem Que estar o carro De lado É o último Ponto de lançamento Aí aqui A gente vem Para o primeiro Outside zone Esse outside zone Saiba para o juiz Avaliar O tempo Que você Percorre Dentro da caixa E a Profundidade Que você Entra dentro dela Então assim O limite O mais top É você Ir ao extremo Preencher a caixa Por completo Aqui onde eu passei Seria Vai de 0 a 10 Aqui é 10 Aqui é 5 E aqui é 2 E para cá É 0 Passou incompleto Então você tem Que sempre passar Dentro da caixa Demarcada pelo juiz Chamada outside zone Beleza Preenchiu o primeiro passo Você nunca no gricho Vai poder alinhar o carro Andar em linha aérea E chamar o carro De lado de novo Alinhou Já era Perdeu Jogou a traseira Aqui no outside zone Outro outside zone Aqui Então o carro vai vir E vai ter que entrar Nessa caixa Também Ao extremo Nos briefings Que acontecem Nas corridas O juiz determina A área de aceleração E área de desaceleração Essa aqui é uma curva De aceleração Tá Esse é um outside De aceleração Esse aqui Eu vou circular em vermelho Porque esse aqui Além de você ter que preencher A caixa por completo Mais profundo Na maior profundidade possível É uma área De desaceleração Isso quer dizer que Neste lugar Você pode não estar acelerando E pode frear o seu carro Se você frear seu carro Aqui na área de aceleração Você tá perdendo muito ponto E você pode até ser Tipo Se você atrapalhar O seu oponente Até zerar a sua volta Por atrapalhar Quem está vindo atrás Lembrando que O líder Ele tem a responsabilidade Total De fazer a linha de Qualify O que seria uma linha de Qualify É você obedecer Todos os outside zones Inside clips Que eu vou passar pra vocês Perfeito Entendeu? Acelerar nas áreas De aceleração E desacelerar Nas áreas de desaceleração Apenas Então o líder É responsável Pela nota completa E fazer o trabalho Da classificação Beleza Passamos aqui A área da desaceleração Preenchemos bem Esse outside zone Vamos pro primeiro Inside clip Aqui é o inside clip Geralmente nos inside clip Vocês vão ver Marcações assim Porque é um jeito fácil Do juiz determinar Se a frente do seu carro Passou aqui Ou ela passou aqui Ou ela passou aqui E daí sim A sua pontuação Também será julgada Em cima Do quanto você preencher Essa entrada Então vocês vão ver daqui Que o top seria estar Aqui dentro Só que O meu traçado Foi aqui nessa linha Então eu não tomei Nota máxima Porém Estou dentro Do limite permitido Beleza Saiu desse inside clip Vamos mais uma vez Para outro outside zone Onde você também Tem que preencher A caixa por completo Fez esse outside zone Vem para o outro Outside zone E vem para o último Inside clip Nessa marcação Acabou Chegou aqui Você pode alinhar Seu carro E parar de fazer drift Esse aqui Esse aqui é um traçado Similar ao de uma competição Falei para vocês A responsabilidade do líder Em obedecer Todas as caixas De outside zone Inside clip E áreas de aceleração E desaceleração Porém Não é só isso Que é julgado No drift Você também É julgado Pela linha Que você faz Então O jeito que você Faz a sua transição O quanto que você Aprofunda Na caixa O ângulo Que você está Se você está Num ângulo suave Ou se você está Num ângulo Bem vergadão Tudo isso é julgado Numa competição de drift Então vale Ressaltar isso Daí também A importância Do chase Agora O chase Ele toma Uma vantagem Grande aqui Na largada Porque o líder Tem que fazer Uma chinkane Enquanto o chase Pode só Ganhar velocidade No drift Ninguém ultrapassa Ninguém A não ser Que o líder Saia para fora Da pista Ou faça Um erro Muito grande No qual Permita Com que você Passe ele Com segurança Aí tudo bem Fora isso É totalmente Proibido a ultrapassagem No drift Os dois carros Vão saem da pista Qual que é a intenção Do chase O chase Sempre tem que ganhar A aproximação Do líder Muito próximo Fazendo uma mímica Andando sempre Com o máximo De perfeição Constância Na porta Do adversário E sem bater No adversário Que é o mais importante E preencher Todas as ruas Muita gente acha Que as vezes O drift Perfeito É aquele drift No qual Os dois carros Estão Roda da frente Com roda da frente Mas não O drift perfeito É sempre o chase Estar aqui Da porta Para trás Esse é o drift Perfeito Entrando na curva Preenchendo Na hora Que for fazer a transição O chase Sai O líder Transiciona O chase Entra de novo E assim E se mantém Esse é o trabalho Do chase Fazendo Fazer uma mímica Da volta Completa Do líder Mantendo O máximo De proximidade Fluidez Ângulo E estilo Que o líder Está fazendo Então é isso Basicamente Assim que é julgado O campeonato De lift E assim Que eu participo As competições Para quem não sabe Eu sou tetracampeão Brasileiro E como o Anderson Falou no começo Eu fui campeão Da série Na Timics Hyperdrive Que foi uma das provas Na qual a Fulltech Esteve junto comigo Foi onde a gente Conheceu Foi onde a gente Instalou a Fulltech No Mustang Onde salvou A minha vida Porque eu só tive Problema Com aquele Mustang Antes de conhecer O Anderson Nossa Tive muitos problemas Muitas excepções E também em 2017 Que foi quando Eu comprei o Mustang Eu tentei participar Da Formula Drift Na Pro 2 E o carro Deu problema Em todas As etapas Todas as etapas Eu nunca consegui Ter um carro bom Para poder treinar Na pista Chegar na hora Da Qualify Ter uma boa nota E entrar para dentro Do campeonato Então 2017 Foi um ano De muito aprendizado Foi um ano No qual eu aprendi O que é a Formula Drift Diferente As diferenças Para quem As respostas Perguntar Pô Diego Vem correr aqui Qual que é a diferença Primeira Primeira diferença Lá os carros São muito mais fortes Hoje aqui Padrão Brasil A gente anda Com 500 cavalos Para menos Mais cavalaria Do que isso Acaba sendo desperdiçado Você não precisa Ter mais do que isso Lá nos Estados Unidos Você tem que começar No mínimo Com 700 roda Para cima Então praticamente Todos os carros Lá tem 1.900 HP E eles usam Pneu muito grande Pneu semi-sleak De medidas Bizarras Tipo 285 Que para o Drift É muita coisa Para quem é No mundo da arrancada Não é tanto Mas para o Drift Uma medida dessa Sim já é bastante coisa E tem piloto Que leva um pneu Até maior do que isso Aí na Fórmula Drift Os carros são muito mais fortes Os pilotos Acabam andando Em velocidades maiores Em pistas maiores E também Infelizmente Os carros Que utilizamos aqui no Brasil São carros importados Então tudo que a gente Quer fazer De preparação De modificação De melhorias A gente tem que trazer A gente tem que trazer de fora Às vezes uma peça De suspensão Um diferencial Um agregado Que trinca Uma suspensão Enfim A gente tem que trazer Muita coisa de fora Então isso acaba Encarecendo o esporte Aqui no Brasil Mas Correndo nos EUA É um sonho Como o Anderson disse Ele que ama que vem Algum piloto estando aí Na Fórmula Drift Junto com a Fulte Com todo apoio E pode ter certeza Que se depender de mim Esse piloto vai ser eu A gente já tá movimentando Bastante coisa Pra conseguir fazer Com que isso se torne realidade Mas Uma das minhas metas Falando em primeira mão Aqui pra vocês Ninguém sabe disso Ninguém no meu canal Poucos amigos sabem também Mas Uma das minhas metas Pra 2022 É estar competindo Na Fórmula Drift E pode ter certeza Que vai ser um prazer Ter a Fulte aí comigo Mais um ano E ainda mais Aí né Aí nos EUA Correndo com esses Grandes novos Fechou? Mas é isso galera Obrigado pela oportunidade E hoje eu vou poder apresentar O meu mundo pra você Pra vocês Espectadores E um grande abraço Aproveita o evento E aí O Diego entende ou não? O cara manja né E a gente tem muitos outros Pilotos brasileiros Fortes aí Legal isso aí Então Valeu Diego Pela aula aí Vamos continuar Aprendendo mais aqui Conseguimos Conseguimos conhecer um pouco do Drift né A gente tinha pouco tempo Na verdade hoje é uma sexta de tarde O Luiz conseguiu dar uma fugida do escritório Uma fugida do escritório E acompanhar um pouquinho Entender um pouquinho mais Com certeza vou querer voltar A gente quer voltar no evento E vir de verdade mesmo né Tinha um carro de FuelTech aqui Que está andando bem O carro que ganhou Acho que é uma das etapas né Que é aquele Cadillac ali Só que A gente não vai conseguir ficar até da noite Não vai conseguir ficar amanhã Porque tem outros compromissos Mas Mas deu pra Deu pra entender já um pouquinho melhor Eu quero o seguinte ó Eu quero Eu quero ver algum piloto brasileiro Vindo pra competir no ano que vem aqui E aí a gente vai vir Nesse evento Com moral aí Vamos quem sabe trazer o trailer E aí a gente vai aprender de verdade E aí a gente vai botar a mão no carro mesmo Isso que eu acho que vai ser legal Nós estamos voltando agora do Drift aqui O evento ele realmente começa forte amanhã E de noite Só que a gente conseguia só ir agora E foi o horário que deu pra entrar no evento Então deu pra ver já um pouco do evento Deu pra ver um pouco dos carros Entender um pouco melhor Mas nós precisamos voltar outra hora mesmo né Ah e dá até pra comentar que é o seguinte né É um dos primeiros eventos pós pandemia Digamos assim né Não que a pandemia tenha terminado Mas aqui nos Estados Unidos As coisas estão reabrindo devagar E esse evento é um dos primeiros assim né Que está acontecendo em Rhode Atlanta Então querendo ou não Vai ser um pouco mais morno né Do que a média Mas eu gostei muito De ter ido Porque eu nunca tinha ido Num evento de Drift na verdade né Eu acho muito legal É uma coisa bem divertida Eu até estava falando pro Anderson A perspectiva do piloto Deve ser muito legal né Tipo Essa parte deve ser muito legal Vamos fazer uma brincadeira aqui Projeta um carro de Drift Como é que seria um carro de Drift Do Luiz Dinheiro relativamente limitado A primeira coisa que eu notei Foi o seguinte O motor tem que ter um ronco legal Tem que ter um carro ronco legal Porque ali a gente viu Tinha um Viper V10 Cara não tinha graça Ele passava do lado Tipo tem que gritar Então eu vou dizer Um motor que eu gosto Que grita bonito BMW V10 Tu teve uma M5 né Cara Aquilo é legal Em minha defesa Vocês viram no vídeo Da semana passada No papo com o Marcelo Pires O que eu falei De fazer uma M6 É que ele não viu o vídeo ainda Porque esse vídeo Não saiu ainda Então eu contei O meu projeto da M6 Mas agora faz o teu projeto Então é o seguinte No drift A única coisa que é foda É o seguinte No drift O cara encosta na parede toda hora Então não dá pra pensar Num troço muito caro Porque tu vai gastar Pra manter ele Toda hora dá uma raspadinha Vem um outro competidor Encosta em ti Mas cara Eu sempre gostei da M6 também A série 6 antiga Tinha um design Bem diferente Do resto da linha E por isso Eu vou te dizer Eu não acho ela tão linda Mas eu acho ela atraente Porque ela é exótica Ela é bem exótica E a M6 Coupé Cara É um carro bonito Já tem Tem o V10 Então já tem o ronco bacana Então eu acho que eu faria Tipo assim Uma M6 V10 Com um ProCharger Em vez de fazer turbina Ter pressão na hora Com o pé Conforme o motor sobe Um ProCharger legal Tipo um ProCharger 91 De repente Isso aí vai dar uns 1400 na roda Tá, mas esse motor não aguenta isso Não, pistão, biela Aguenta, cara Tu acha que não? Tu acha que não? Acho que o bloco aguenta Ter os carros de zero Acho que aguenta, cara Pistão, biela E o seguinte Lá em cima Não é tipo turbina Que vai pegar embaixo Ele vem Vem linearmente Crescendo Eu acho que eu ia fazer Ela preta Com as rodas douradas Com uns detalhezinhos De repente Dourado nela Assim Porque no Drift Parece que é tudo Relacionado ao show Então se ela tiver Então se ela tiver Esses detalhes dourados Acho que fica bonito Eu vi alguns carros lá Que os caras Tavam com uma pintura Tipo aqueles vermelho Cromo E eu acho que ia ficar legal Se ela tivesse os detalhes Assim meio O dourado Cromo Não que seja um fã Da combinação Mas eu acho que o carro Ia chamar atenção legal E ter um ronco legal É, o barulho é Cara, eu também assim Bom, eu sou suspeito Para falar, né Porque a Ferrari Tem que ter ronco Sempre tem que ser Eu sou muito assim Pelo Pelos sentidos, né Aí, claro Vamos dizer Mas como é que tu teve um Tesla É o outro sentido É o sentido Até eu vou te falar Tem um barulhinho, né Sabe que eu andei Num Porsche Taycan Tu andou comigo ou não? Não, eu não fui lá Eu não estava lá O Porsche Taycan É o concorrente do Tesla Que é aquele Porsche elétrico Cara, eles fizeram Um barulho De motor elétrico Interessante Tinha mais forte Tipo assim Se eu não me engano Ele tem até algo artificial Para dar uma impressão De barulho elétrico Sim, sim Mas voltando Voltando ao drift Cara, eu também concordo Se fosse fazer um carro Para drift Para mim Tinha que ser algo assim Com barulho Enlouquecido Então só para não copiar o Luiz Eu faria um 4 rotores Um negócio assim Do tipo de parar Parar Também parar o carro Quantas vezes ia parar o carro Para arrumar o motor A gente ia para a pista Com a M6 E que carro que ia ser Com 4 rotores? Cara, tem que ser um Mazda Então um RX-8 De repente Mas tem um monte de RX-8 ali Tem demais até Tá, então de repente Um RX-7 quadradinho Aquele quadradinho Parece uma flecha Que já dá uma diferenciada Não, mas não é Não, não Tu não gosta Não faz É, eu sei que tu gosta do RX-7 O clássico De repente A gente não tem nesses, cara Pois é Daí tu tem a versão de rua Lá no Brasil E a versão de drift Aqui, ó Quatro rotores pirados Do tipo Todo mundo parar Todo mundo E não aguentar O abelheiro Tá vindo Assim Meu Deus O abelheiro 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 Metade do trailer iria ser motor reserva. E é caro esse motor reserva. É ruim, né? Isso aí é meio viagem, né? Isso aí é legal. Ia dar pra se divertir. A maioria dos carros ali que a gente viu era Mustang ou 2JZ, né? Mustang, 2JZ e BMW. Muita BMW. Várias gerações de BMW, né? 36, 46. A gente não conseguiu ver a Ferrari andando ali. Mas aquela Ferrari, puta, é V12. Cara, eu tava louco pra ouvir. Tava louco pra ver essa Ferrari andando. Vamos ver se tem que achar uns vídeos. Eu vou achar um vídeo, de repente eu vou sugerir ali embaixo nos comentários. Sim. Ó, tá aí uma opção de baixo custo. Uma Mercedes V12. Que ronca bonito. Porque o barulho, né? Daria pra pegar tipo uma CL600. Que é Coupé. 2 mil e pouquinhos. Que não é caro o carro. É. E dar um jeito de achar pistão em biela. Porque cara, é judiaria, né? É pé no fundo, né? É. Tipo, eu acho que vale a pena abrir o motor e botar pistão em biela numa aplicação dessa. Cara, na verdade tem que mandar fazer assim. É. Tem que fazer tudo. Daí faz um escapizão animal. Faz um escapizão animal e bota algum compressor ou alguma coisa em cima. Cara, uma BMW é essa... É isso que a gente tava falando na ida, né? Que nem essa BMW. Essa BMW aqui V12. O ronco não é tipo de V12. Parece mais uns seis cilindros, né? Mas a Mercedes... É de Fórmula 1. É de Fórmula 1. É de Fórmula 1. É de Fórmula 1. É. Uma Mercedes V12 ia ser legal. E vocês aí, o que vocês fariam de carro de drift aí? Faz uma descrição no comentário assim, mas descreve assim, que carro vocês acham legal pra fazer um carro de drift Se fosse assim, correr nos Estados Unidos meio que um orçamento maluco assim. O pessoal vai ter uma ideia legal, eu aposto. E aí tem Ferrari, podia ser uma 355 também no drift, né? Sim. Meio louco. Nossa, o problema é aquela coisa, né? Metade da temporada pra dentro é toda baleada e não tem como trocar não. Acha para lama, não acha para choque, né? É. Porque isso, quantos para-choques a gente viu voando ali? Uns 4, 5, né? Cara, porque não tem como não, né? De vez em quando o cara dá uma errada, pega ali na zebra, o cara entra na brita muito rápido, dá um pegão no para-choque e arranca na obra, né? Então tipo, tem que pensar num troço que é fácil manutenção, que o custo da reposição do para-choque é barato. É. Pior, né? É, na verdade por isso que os caras pegam uns carros mais comuns assim, e até botam algum motor mais legal. É, o que a gente viu tinha uma equipe ali que parecia que era calçada na verba de Supra Novo, né? É. Tava de Supra Novo. Mas dava para ver que eles tinham uma verba, né? Até o trailer deles era bem maior que o resto da galera, né? É. Mas foi legal, bacana, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Agradeço aí a audiência de todo mundo, bacana também bater um papo com o Luiz aí. Aparecemos de novo. A gente até falou, cara, vamos nessa prova aí, mesmo que a gente não tenha muito tempo, vamos ir hoje, pelo menos para entender um pouquinho. E olha, ano que vem, Fórmula Drift, eu quero ver piloto brasileiro vindo para cá e eu quero ir junto. E a gente vai estar junto. E a gente vai estar junto. Eu quero que me dê umas aulas, eu queria aprender. Eu também. Eu queria aprender como profissional. Também quero aprender, então vamos torcer para que a gente consiga em 2022 vir para o Fórmula Drift, mas aí de verdade com uma equipe brasileira, com algum piloto brasileiro acompanhar com o FuelTech, mais carros e vamos ajudar isso aí. Então, muito obrigado pela audiência, obrigado pessoal aí, sigam deixando os comentários, o que vocês estão curtindo, o que vocês estão gostando e nos próximos episódios, Corvette, nós temos que levar o Corvette para pistas, 8 segundos, é nossa meta, vamos preparar para isso. Então, valeu!